Então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto for tua prioridade pode ver o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verá livramento Sou eu seu Deus, se lhe fecharem uma porta ou outra pra você Eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus na sua vida Sou o Deus na sua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não lhe honra